Qual é o segredo para a sua criança ser saudável? Aqui eu não estou falando da nossa criança interior, eu estou falando do seu filho, que tem 4 anos de idade, 2 anos de idade, 6 anos de idade, 8 anos de idade, e vive dentro do mundo de altas doses de açúcar, altas doses de refrigerante, altas doses de comidas conservantes, enlatadas, etc. Ah, mas eu sou professor de yoga e eu não dou nada disso para os meus filhos, ok? Acho ótimo, mas a nossa vida em geral vai achar difícil não oferecer um refrigereco ou oferecer uma comida com um trigo processado, etc. Então, de uma maneira ideal, a gente pode ter uma alimentação super saudável para os nossos filhos. Mas de uma forma prática, o que a gente busca de uma maneira geral é que você consiga desbloquear o segredo para a sua criança saudável hoje. E esse segredo, ele é bastante simples. Ele custa muito pouco. E ele muitas vezes vai envolver poucas mudanças do que a sua criança come e muitas mudanças do como a sua criança come o que ele come. Mas aí você vai falar, pô, namastê, eu não vou ter como ter nenhum resultado efetivo se eu apenas estou trocando a ordem dos fatores. E aí a resposta que eu vou te dar é porque a ordem dos fatores altera o produto. O que isso significa? Na nossa visão de nutrição ocidental, se você come X calorias e ela é distribuída meio que assim ou assada ao longo do dia, meio que tanto faz. Isso vale tanto para a sua criança quanto vale para o seu adulto. Mas de um ponto de vista prático, a nossa educação ocidental, ela contribui muito para um estado disfuncional, tanto de mucos, por um lado, das nossas crianças, quanto também de processos alérgicos, por outro lado, quanto também por questões de fragilidade do sistema imunológico. Todos esses aspectos, eles acontecem porque a gente não tem um conhecimento muito simples e prático de como amanhã, hoje talvez não dê tempo, mas amanhã você já ter, começar a ver que o seu filho não precisa ficar sofrendo, e você também, ok? Mas a gente vai entender por que que esse aspecto, ele impacta ainda mais o seu filho mais do que você. Se você apertar aí na descrição e entrar no nosso convite, onde você vai lá preencher teu nome, e-mail, telefone, etc., e eu quero participar, dia 24 de outubro a gente vai fazer o encontro de 2024, das 18h30 às 19h30, provavelmente, de uma roda de conversa onde a gente vai trazer este elemento que a gente está falando hoje, que é como ajudar o seu filho a ter uma performance metabólica muito mais proeminente com o custo próximo ao zero, com um esforço nada muito significativo e com um resultado surpreendente. Aí você vai falar, pô, Namastê, você está aqui fazendo o santo cálice sagrado, graal e etc. E se você quer entender por que que os nossos 12 anos de prática, considerando que a gente começou a atender em 2012, mas tem um processo da formação também, nós somos especializados em alimentação ayurvédica que funciona para o contexto brasileiro, inclusive para crianças. Ao longo desses 12 anos, muitas pessoas que eu atendo e atendi, fizeram mudanças na alimentação, da sua, digamos, própria rotina e posteriormente da família, até que chegou o desafio de como que eu vou fazer isso com o meu filho. E a gente sabe como dar uns truques. A gente tem umas dicas, o pessoal adora dica ayurvédica, então se você quer uma dica ayurvédica, vem para o nosso encontro, que ele vai ser um lugar de uma hora de encontro no Zoom, e esse encontro vai estar disponível só para quem está participando dos nossos grupos de divulgação. A gente tem um grupo no Telegram, que vai estar aí na descrição também, que a gente sempre avisa, mas se você quer saber via YouTube, além de ativar o sininho, as notificações, todas as notificações, você também tem que comentar, e você também tem que interagir com a plataforma. senão ele meio que desconsidera o teu sininho. Temos bons motivos, muitos anos de YouTube já para ter essa segurança, ok? Então, se você gostou desse vídeo, comenta do que você achou mais interessante, compartilha isso com uma pessoa que esse vídeo que você acha que vai contribuir, porque a ideia é fazer com que esse encontro, ele, além de te trazer um bônus de você estar presente, ele permita você fazer uma mudança efetiva no estilo de vida, não só seu, quanto da sua família. Eu me chamo Thiago Namastê, eu sou um dos pioneiros do Ayurveda na internet no Brasil, posso dizer a vocês que muito do que existe hoje em dia de Ayurveda na internet no Brasil é de alguma forma produzido pelo burburinho desse canal, e agora que esse lugar de Ayurveda no Brasil na internet já está muito mais difundido, a gente está trazendo vocês para um novo lugar, um lugar onde vocês fazem parte da nossa comunidade, e através da nossa comunidade vocês acessam nossos conteúdos exclusivos. A gente já tem mais de 5 mil vídeos no YouTube, fazendo com que seja um oceano, ninguém nunca conseguiu assistir todos esses vídeos, então, agora a gente está migrando do lugar do mais informação para o lugar de mais integração. E essa integração, ela se dá nas nossas comunidades, onde você consegue ter uma atenção e um serviço que te entrega uma quantidade absurda de resultado a um valor bastante acessível. Então, eu convido você, mais uma vez, a vir para esse encontro de graça, sem nenhum custo, já ganhando um monte de informação de qualidade, vendo isso mudar a tua vida na prática, e daí sim, decidir ingressar de uma maneira mais efetiva no nosso mundo de mudança de estilo de vida e qualidade ayurvédica de ser. Namastê. Namastê.